Encontro do Fred com o capitão Heitor da equipe do Volta Redonda. Fred que já foi duas vezes artilheiro do Campeonato Carioca 2011-2015. O Heitor que venceu a Série D do Brasileiro duas vezes com o Tom Bense em 2014 e também pelo Mirassol. No ano passado, o Voltasso emprestou alguns jogadores ao Mirassol, entre eles o próprio João Carlos. Artilheiro do Carioca em 2020, colocou no currículo também esse título de Campeão Brasileiro da 4ª Divisão. Time comandado pelo Eduardo Batista, filho de Nelsinho Batista, outro técnico que também passou aqui pelo futebol do Rio de Janeiro. Dirigiu o Flamengo, o Nelsinho, aquele time vice-campeão da Copa do Brasil em 2003, era chefiado por ele. O pai do Eduardo Batista, que também já passou aqui pelo Rio, treinou também a equipe do Fluminense. A pita, Bruno Arleu de Araújo, tá valendo, vale liderança do Carioca. Egídio vem carregando, toca pra Nenê, Egídio passou, Nenê cruzou, cabeçada de Luca pra fora. É a primeira chegada do Flusão com 3 minutos do primeiro tempo, Tita. Até o final do jogo. Vem Voltaço, partida pro gol, ela sai à esquerda. Tem espaço pra fazer o cruzamento, ele manda na direção do João Carlos, dominou, bateu o João Carlos! Gol! É do Voltaço! João Carlos, camisa 9, pra fazer o quarto dele no Campeonato Carioca. Deus perdoa! João Carlos não! 1 pro Volta Redonda, 0 pro Fluminense. Bola nas costas do Frazan e a frieza do João Carlos pra definir. E colocar no momento o Volta Redonda na liderança do Carioca. É o Flusão em busca do empate. Nenê meteu curva nela, testada pro gol, ela passa à esquerda do goleiro, a tentativa foi do Nino. Martinelli carrega o Flusão pro campo de ataque, manda a bola pelo alto, pra corrida do Fred. Andrei saiu, bola sobrou, Luiz Henrique, pra empatar o João, a bola correu demais, ele leva a trompada do Oliveira. Andrei não deixa a bola sair, desespero do Neto Colucci ali na área técnica. O toque é pro Luca, bateu pro gol, jogou pra fora. Pra cima da marcação, Nenê infiltra, Fred pelo meio, a bola é pra ele, Fred de chapa, pega Andrei. Primeira chance pro Fred pegar o Voltaço e ele acabou desperdiçando, o chute não saiu tão forte. Nenê, com efeito, Andrei faz a defesa. Uma bola vadia que mudou de direção no meio do caminho, Tita. Pega a defesa desguarnecida, Aleph Manga, vem no disparo, MV corre pelo outro lado, Aleph Manga! Gol! É do Voltaço! Aleph Manga aumenta pra 2 a 0, Voltaço! O segundo gol dele no campeonato carioca. Tinha marcado na estreia, empate em 2 a 2 contra o Madureira. E olha a jogadaça do Oliveira. Os dois laterais dando assistências, criando oportunidades, o MV corria livre pelo meio. Mas Aleph Manga teve a confiança, foi pra batida e ampliou a vantagem do Voltaço. O Thiago recupera, Fred tá na área, a bola é pra ele, decolou o Fred, soltou o Andrei, no rebote a batida do Nenê, ela não entra! Quase o primeiro do Flu com o Nenê! A subida foi do Calegari. A defesa tá desprotegida, Aleph Manga mandou um bolão pro MV. Vai embora o jogador do Voltaço, encarando a marcação, bateu o MV, pra fora! Cruzou essa bola pro Fred, ele jogou nas mãos do goleiro Andrei. Aleph Manga recebeu do João Carlos, passa pelo primeiro, carrega, bateu pro gol, jogou pra fora! Que partidaço do Volta Redonda nesse primeiro tempo, hein? Gabriel, o Pereira tira dele, Luiz Henrique rouba de maneira limpa, boa recuperação, preparou o chute, Luiz Henrique, ela pega no peito, deitor! E não chega a sair porque o Andrei não deixa. Toca pra Nenê, abriu, Egídio, ajeitou, vem pancada de Egídio, pra fora! Autoriza o árbitro a saída do Voltaço, que já vem com o Naninho tentando o toque. Vai insistir, ele toca a bola, Martinelli, vai rolar pra Fred! Gol! O Fred vai te pegar! É do Fluminense, Fred! Aparecendo na pequena área, aproveitando o cruzamento de Martinelli, Fred! Um pro Fluminense, dois pro Volta Redonda. Traz pro meio, Aleph Manga, pra Oliveira, ele faz o cruzamento bloqueado pelo Frazan na hora H. Só Flusão, Naninho cobrou, meteu a curva, tentou a cabeça da bola, sobrou pra Gabriel Pereira, ele jogou quase fora do estádio. Contra dois, o Alisson roubou, agora perde a bola pra Nenê, vem cruzamento, Fred! De cabeça pra fora! Ele decolou sozinho na cara da pequena área. Cruzamento, procurou Fred, levantou, testada de Luca, pra fora! Na frente, dois a um, Luiz Paulo Meteu curva na bola, subiu o Heitor, bola testada, Marcos Felipe pega! Quem cabeceou no final das contas foi o Gabriel, que acabou sentindo o Gabriel Pereira. Vem Kaique, colocando velocidade, entortando o primeiro, tem recurso de sobra, Kaique, cruzou, passou pelo Fred, Gabriel Teixeira, Fred! O Fred vai te pegar! É do Fluminense! Fred empata o jogo em Saquarema! Gabriel Teixeira tentou, ela beijou o travessão, e o artilheiro tava lá, na pequena área, pra balançar a rede, empatar o jogo pro Flusão! Ele dá o tapa pra João Carlos, vai chegar no artilheiro, saiu do gol, Marcos Felipe! Manga tá na área, Naninho também, João Carlos também, primeiro cruzamento, bate na marcação do Egidio, olha o chapéu! Oliveira derrubado pelo Egidio, é falta! Abusado Oliveira, hein Tita! Ele fez uma excelente jogada, e é um chapéuzinho difícil! Demora uma eternidade, quase 40 minutos, vem Luiz Paulo pra bola, bateu direto pro gol, Marcos Felipe tira de soco! Lateral já cobrado pelo Caligari, a bola sobrou pra Nenê, ajeitou, rolou, Gabriel Teixeira pega a mão na bola! Ficou fácil pro Andrei, o chute saiu mascado, e o goleiro do Volta Redonda, pra Aleph Manga! Ele domina, invade a área, faz o drible, Aleph Manga! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Volta Redonda! A Aleph Manga bota o Voltaço na liderança! Um baita golaço de um menino abusado! Novamente pra você, a bola esticada pra ele, dominou na grande área, tirou o Frazan pra dançar e chapou de canhota! 3 pro Volta Redonda, 2 pro Fluminense! Música Música Música